Se em 2011 você não ganhou na Mega Sena, não namorou uma top model, não chegou ao pico do Everest, chegaram as ofertas que vão salvar o seu ano. Citroën C3 completo a partir de 37.990 reais e com mais 990 reais você leva airbag duplo, ar-condicionado digital e farol de neblina. Citroën Aircross C4 Palace a partir de 56.900 reais. Termine o ano em grande estilo na Cheverny, a Citroën de Minas. Tchau.